Olá mestres, tudo bem com vocês? Queria agradecer a vocês por estarem assistindo mais esse vídeo Queria lembrar a vocês que por favor se inscrevam no canal se vocês não estiverem inscritos É rapidinho, é só vocês olharem se estão inscritos Se não tiver se inscreve, aproveita e ativa as notificações Já deixa um like e um comentário nesse vídeo Um grande beijo pra vocês E aí galera da Forfeit Club, beleza? Seguinte, tô aqui hoje com meu parceiro Horst Vim fazer o treinão, liberou meu treinado Vou fazer bolado demais Tricepada Vai fluindo, vai Horst Vai se pisa Acompanha no canal, vocês vão gostar Vão curtir Valeu, é nóis Olha quem já tá aqui Não acredito A mão Olha que qualidade Esse bicho tá denso Tudo bem? Foi de boa pai Foi de benção Olha o seu pai aí, trouxe ele Eu vim do Rio de Janeiro No avião da Babaia Pra ver essa qualidade Pessoa Filho, faz a posto arte Olha como tá denso Tá pronto, pele colada Aqui Cintura amarrada Qualidade pura Isso é do lado Com a blusa da MIT Sempre A farda de qualidade Você vê que aqui na Academia do Rojo tem as As macra Hummel aqui Com certeza Eu sou velho Só faço imagem Não me arrisco Mas eu falei com o Bruno Moraes Só o Mark na banda Isso aqui eu trouxe lá da Filadélfia Foi 18 milhões de reais Meu mecânica top Meu mecânica fera Não tem no Brasil Isso é pura qualidade Não tem Quanto que foi? 18 milhões de barras Só podendo assim, mano Renatão E o horse? Fala do horse O horse tá se preparando Tava com a pele mais Um pouquinho grossa Mas Renatão Com a pele grossa Calma Tá melhorando agora Pele colando Trapezeira na qualidade Tá forte e ordinário Tô gostando de ver, filho Muito bom Meu exercício Extensão de coluna Sensacional pra trabalhar Paravertebrais Musculatura da lombar Só cuidado pra não dar ênfase Nos ístios gbeais E no glúteo Procura colocar O eixo de movimento Próximo A parte Da coluna torácica Você faz o movimento Certinho Concentrado Pode fazer o ponto zero Resultado 100% Mede pau Exercíciozão Dorsal Estragada Final de treino Bolado demais Conheci o Igão hoje Vem lá do Rio Comprou a passagem Vem de avião Na moral Vem conversar Trocar ideia Gente boa Rapaz gato Fernanda Abre o olho Rapaz é bonito E é isso aí Fazendo um treinão De costas Bolado demais E vou ver se eu chamo ele aqui Outras vezes Valeu E aí galera do canal Fefranco Pro Beleza Sim gente Passei um treino hoje Na verdade De costas Na verdade Pro Renan Passei pro Igor também Só que o Renan peidou Tio Foi embora Ficou só o Igor Cebola alta A gente tá shapeado Chamando na fibra Vem pô Isso aqui é um exercício Bíceps Biscote Exercício ótimo Eu trabalho o bíceps Como um todo Bíceps bem concentrado Dá bastante pump Ótimo exercício Eu passo ele todo o treino De costas e bíceps Pro Ramon Eu mando ele fazer esse Exercício fera Máquina da MIT Qualidade Isso aqui eu paguei Trinta e dois mil reais Essa daqui vem lá Da Polinésia Francesa Ouro de vaca Do Himalaia Desgramado Como é que foi Eu tava em casa Aí o Denis James Tava fazendo uma live Tá fazendo uma live O Denis James Aquele lá Bolado Bolado demais Aí eu falei Pôrra Vou entrar na live E vou solicitar pra ele Trocar ideia comigo Pra você querer trocar Vai dar com o Denis James Não tem história Não tem parada Só trocar uma ideia Vambora Não tem história Não tem papo torto Não tem papo torto Falei Vamos ver se o cara é bravo Se vai caralho Já saquei a camisa Não tem história Aí o cara foi e me chamou Ele foi e me chamou Aí E aí cara Tudo bem Falei Pôrra tudo Como é seu nome Que eu posso te ajudar Falei Cara meu nome é Igor Eu sou do Brasil É lá no meu quarto Isso lá no meu quarto Por que Explica por que Você foi pro quarto Fui pro meu quarto Correndo Sentei em cima Do meu roteador Porque a minha internet É muito podre Fiquei em cima Do meu roteador Segurando o meu celularzinho Falando com ele Aí ele Pôrra tu é de onde Não sei o que ficar Eu sou do Brasil Tá ligado Sou teu fã Tipo assistir Você é a primeira vez No documentário na Netflix Você com os bodybuilders Lá e etc E pôrra gostei de você Comecei a seguir Você fala inglês? Isso tudo inglês Tudo inglês Você é mais de inglês? Sim sim Falei Ah da hora Conversamos com ele em inglês Aí ele falou Tá e o que que tu faz Eu falei Cara eu tenho essa página aqui Que eu posto imitações De bodybuilders e tal Aí tá mas brasileiro Falei cara Imito o Ronnie Coleman Imito o Arnold Schwarzenegger Aí imito o Ronnie então Aí eu fui imitei Tá ligado Como? Peguei um Mano peguei um álcool gel Da minha prateleira Esfreguei na mão Aí imitei o Ronnie Passando o gelzinho Sim É mano Somente eu vou trabalhar Eu vou ter um Back and Bicex Um Um Até que eu deixei Da minha prateleira Você sabe As pessoas me perguntam Por que você está fazendo isso Se você tiver muito dinheiro E eu disse Que eu gostei Você já viu os vídeos Exatamente Ele fala muito Aí eu falei isso Aí ele ficou rindo pra caralho Nossa Aí ele falou Pôr faz o Ronnie Eu fiz o Ronnie Depois ele falou E brasileiro Aí eu falei Cara Faça o Sardinha Aí ele não lembrou quem era Ele falou Sardinha É coach Eu falei Cara ele compete Competição dos Estados Unidos Ano passado Aí ele falou Pôr mais quem Jorlan Vieira Falei Caralho Ele conhece Caralho Malgo que é pra Falei Pôr tu conhece o Jorlan mano Aí ele Conheço Faz ele aí Eu falei Já é Em inglês ou em português Aí ele Ué Português eu não vou entender Faz inglês Aí eu fui E mandei o Jorlan em inglês Nossa Aí ele riu pra caralho Tipo Um monte de gente que me segue Viu que eu estava online E aí começou a entrar Começaram a rir pra caralho Foi maneiro Daora Daora Foi meio que no improviso Mas ficou legal Come on kids Salve salve papitos Aqui é o Subla E eu vim dar um recado pra vocês Champs Não pode falar champs Sem ser do Kaique Vai se f*** Maurício Olha só Eu tenho curso de inglês Mel Que é bem bom Pra quem está querendo aprender A linguagem da maromba Tá ligado The bodybuilding language You know what I mean Like Então se você está interessado Mel Eu quero lembrar vocês Que está rolando uma vaquinha Maravilhosa Que é pra ajudar O Igor e a vovó dele A terminarem de pagar Esse lazarento desse carro Deles logo Tá bom Só pra ficar mais fácil A vida financeira Aqui Então se você puder ajudar Dê uma contribuição Se você puder ajudar E dar uma contribuição Tá bom A gente agradece Se não puder Também tá bom Deixa um like aí No vídeo Compartil Tá bom Se inscreve no canal Tá bom Queridão Fica com Deus Do meu quarto Ainda tem o cheiro Do chulé do Bezac Filho da puta Que chulé de miserável E é tão forte Que dá viagem Na moral Sacanagem Então deixa Eu ter peito Que chulé do Bezac